Paz do Senhor, vamos aprender as notas da escala de Dó maior ou na escala de Lá menor. Porque escala de Dó maior e escala de Lá menor é relativo. As mesmas notas que aparecem na escala de Dó são as mesmas notas que aparecem na escala de Lá menor. Então é o Dó maior, Dó maior, Ré menor, aqui na terceira, na segunda. O Fá maior trava o dedo, coloca na terceira corda este dedo, este aqui na quinta e este na quarta. Fá maior, Sol maior, Mi menor, Lá menor, às vezes aparece o Sol com sétima maior. Este aqui, pega na primeira corda, na quinta e na sexta, Sol com sétima maior. Então essas são as notas mais usadas na escala de Dó maior e Lá menor. Então é Dó maior, Sol maior, Lá menor, Mi menor, Fá maior, Ré menor. E às vezes o Sol com sétima maior.